Abordaremos neste vídeo o funcionamento do circuito RC sem fonte de alimentação. Então tem um resistor, um capacitor, não há fontes em segundos. Eu vou fechar essa chavezinha aqui. Antes de fechar essa chave, só lembrando a característica importante do capacitor, em que a tensão do capacitor não pode variar abruptamente. Então lembrado da inércia de tensão? Ok, então suponha que esse capacitor aqui, o capacitor tem uma tensão V0 e eu desejo fechar essa chave aqui. Vamos ver o que acontece? Então, antes de eu fechar a chave, a tensão do capacitor, V do capacitor do zero menos, no instante antes de eu fechar a chave, imediatamente antes de eu fechar a chave, a tensão do capacitor era V0. E no instante, imediatamente depois de eu fechar a chave, a tensão do capacitor continua sendo V0. Ou seja, ele mantém a tensão, a tensão dele não varia. Ok? Bom, e agora, o que acontece ao fechar a chave? Ao fechar a chave, nós vamos traçar agora a dinâmica do circuito, a equação que vai modelar o funcionamento desse circuito. Então, a tensão do capacitor está para cá, a tensão do resistor para cá, de forma que VC menos VR, a tensão do capacitor menos do resistor é igual a zero. Ora, a tensão do capacitor é menos 1 sobre a capacitância integral de IDT. Nossa, mas como assim? Só lembrar aqui, I do capacitor é a capacitância vezes a derivada do capacitor no tempo. Para eu tirar essa derivada, para botar em função da tensão do capacitor, é só integrar, né? Então, se eu integrar isso aqui, eu tenho que ICDT 1 sobre C, a integral disso aqui, é a integral do... A tensão do capacitor. Ok? Então, da mesma forma como eu expresso a corrente assim, eu posso prestar a tensão assim, ó. Tá bom? Bom, e o menos? O menos, tá lembrado? Que a tensão tá nesse sentido, a corrente tá nesse sentido, então eu tenho o menos aqui, né? Cada convenção passiva. Convenção passiva me leva a ter esse menos aqui. Se errar o menos, você vai errar a equação, e a tua dinâmica vai estar descrita de forma errada. Bom, então eu tenho essa equação aqui, equação em função da corrente, eu vou derivar tudo, né, em relação ao tempo. Derivando tudo em relação ao tempo, eu encontro essa equação, dividindo por R, eu vou encontrar essa equação matemática aqui em função da corrente I, né? Então, a equação ordinária de primeira ordem, que é a derivada primeira, né? E a solução matemática disso aqui, que se aprende em cálculo, é o I, um I como sendo uma exponencial, é uma constante vezes uma exponencial. Então, eu tenho dois fatores para achar, o K, que é uma constante, e o α, que é outra constante, tá bom? Então, eu tenho que achar essas duas constantes para achar o meu I. Então, se eu pegar esse valor e substituir nessa equação, derivando, e aqui tem uma contazinha, eu vou encontrar que o meu α, ele é igual a menos 1 sobre RC. Então, o meu I e esse aqui, tem duas constantes, uma delas eu já achei que é o α, que é menos 1 sobre RC. Então, depois vocês fazem, refazem esse cálculo, de forma a consolidar o conhecimento de como se acha o α. Vamos para a segunda parte. Achamos o α. Então, substituindo na equação, eu tenho que o I é K, exponencial do α, ter o α, é menos 1 sobre RC, T. Ora, mas a tensão do capacitor é a mesma do resistor. Então, em vez de eu integrar a corrente e tornar um processo muito difícil, e mais complicado, achar a tensão do capacitor, eu vou achar a tensão do capacitor pela do resistor, já que elas são iguais. Então, a tensão do capacitor é igual a do resistor, que é RI. Multiplicando por R a corrente, eu tenho que é isso aqui. Mas, vocês estão lembrados que no instante T é igual a 0 segundos, na tensão do capacitor imediatamente após fechar a chave, é igual a tensão do capacitor imediatamente antes de fechar a chave, que é igual a V0. Substituindo o tempo igual a 0 nessa expressão aqui, eu vou ter KRE de menos 0 RC. Isso aqui é 1, logo a tensão do capacitor V0 é igual a KRE. Isso me leva a que a tensão do capacitor é V0, é a tensão inicial, antes de eu fechar a chave, é de menos T RC. Normalmente, a gente chama esse produto RC aqui de constante de tempo. É uma letra TAL. Vocês peçam pela letra TAL, que corresponde a uma constante de tempo. Então, você pode expressar tanto assim, quanto assim. Vamos achar agora a corrente. Vamos achar qual é a corrente. A corrente I do zero mais, imediatamente após a chave fechar, equivale a quem? Equivale a V0 sub R. Como assim? Ora, no instante T igual a 0 mais, eu tenho uma tensão V0 no capacitor, e tenho a corrente circulando para assim. A tensão no resistor é V0, e o I do zero mais, que é V0 sobre R. Então, se a minha corrente é essa, eu substituir o tempo igual a zero aqui, I do zero, I do zero mais, eu tenho que é V0 sobre R, que é KRE menos 1 sobre RC vezes zero. ou seja, que o KRE é V0 sobre R. Logo, o meu I é V0 sobre R, é de menos 1 RC, T. Ou, V0 sobre R é menos T sobre TAL, onde TAL é a constante de tempo, que corresponde ao produto RVC. Por fim, se eu for traçar os gráficos da tensão em função do tempo e da corrente de função do tempo, quando T é igual a zero, a minha tensão é V0. Quando T for infinito, minha tensão tende a zero. Mesma coisa aqui, quando T for igual a zero, a corrente inicial é V0 sobre R, quando o tempo for igual a infinito, a corrente vai tender a zero. Então, estamos encerrando essa aula. Agradecemos ao nosso bom Deus por mais essa oportunidade. E não percam! Próximo vídeo, nós iremos consolidar esses conhecimentos através de simulações feitas no programa Simulink MATLAB. Ok? Muito obrigado, excelente dia, Deus abençoe.